Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Vou tentar levantar teu astral agora, tá legal? Assim Eu não sei o que o seu coração, está sentindo, está sentindo Mas, agora que o pagode esquentou, você virou de costas pro amor Infelizmente está difícil de entender Não, você não tá querendo sambar, não quer se divertir nem sorrir E ela tocando a vida e nem ligando pra você Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só pensando nela Eu não sei o que o seu coração, está sentindo, está sentindo Mas, agora que o seu coração, está sentindo Mas, agora que o pagode esquentou, você virou de costas pro amor Infelizmente está difícil de entender Não, você nunca querendo sambar, não quer se divertir, não sorrir E ela tocando a vida e nem ligando pra você Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só pensando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só pensando nela Tanta gente bonita por aqui, e você só falando nela